A Assembleia deve votar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mantém no mesmo patamar deste ano a previsão de gastos do governo para 2017. Hoje o Palácio Piratini reuniu deputados da base aliada para detalhar a proposta e tentar garantir a sua aprovação no Legislativo. Pelo segundo ano consecutivo, o projeto encaminhado pelo governo gaúcho não prevê reajuste para o salário dos servidores. Os gastos com o pessoal poderão ser corrigidos em apenas 3%, o que corresponde ao crescimento vegetativo dos vencimentos, que contempla benefícios já concedidos. Como é que você vai tirar recursos se eles não existem? Nós temos que lidar com aquilo que nós possuímos e aquilo que nós temos. O alívio é um fôlego importantíssimo, fundamental, mas infelizmente ele ainda não é o suficiente para poder resolver o rombo que o Estado tem, tendo em vista a gravidade do problema que foi colocado no Rio Grande do Sul ao longo dos anos. A despesa do Rio Grande do Sul é muito superior à receita e nem mesmo a renegociação da dívida resolve por si só essa questão do financiamento do Estado. O governo estima que o déficit gaúcho fique em torno de 4 bilhões de reais no ano que vem. Por isso, a lei de diretrizes orçamentárias mantém as despesas de custeio e investimento nos mesmos patamares de 2016. Vamos continuar fazendo o dever de casa, arrumando a casa com seriedade, com responsabilidade, mas criando a esperança de que um dia o Estado vai estar equilibrado financeiramente e vai poder investir com tranquilidade nas questões que são prioritárias no Estado do Rio Grande do Sul, segurança, educação e saúde. Após a votação na Assembleia, o governador José Ivo Satori tem até o dia 15 de julho para sancionar a LDO.